A polícia civil identificou o autor de uma série de furtos ocorridos na última semana no centro de Selvira. Um homem de 27 anos é usuário de drogas e segundo informações da polícia, ele trabalha para a prefeitura do município. De acordo com a polícia, ele teria se aproveitado da ausência da vítima, uma professora de uma escola municipal, enquanto ela estava no trabalho. Esse indivíduo, esse malaco, ele pulou o muro da residência e furtou aí tudo isso aí que você está vendo. Então, notebooks, joias, semi-joias, duas televisões de LED, uma caixa de som da JBL, que é a caixa de som que está na ativa ali, né? JBL e várias roupas. A polícia, inclusive, conseguiu recuperar os objetos, apreendeu o suspeito que confessou e afirmou. Olha a cara de pau do sujeito. Ele afirmou que o objetivo dele era vender esses bens para comprar a marvada, né? A droga. Há indícios de envolvimento de, pelo menos, outras duas pessoas entre elas, um outro homem que compraria os objetos furtados e depois venderia partes deles a um ferro velho. Quer dizer, né? Eu costumo dizer sempre assim. Se tem quem rouba, há quem compra, né? O cara vai lá, o cara rouba e tem aquele cara que compra. E esse cara que compra, ele está financiando o tráfico de drogas e também pode ser preso. Isso não sou eu que estou dizendo, são as nossas leis. Né? O receptador, ele financia tudo isso. Porque o cara sabe, na maioria das vezes, o cara sabe que o objeto é roubado, é furtado. E o que ele faz? Ele vai lá e acaba comprando, né? Acaba financiando isso aí. Complicada a situação. Mas é aquilo que a gente estava falando aqui com o comandante. As polícias do nosso estado, no estado do Mato Grosso do Sul, preparadas para combater a criminalidade. Tanto a polícia civil, quanto a polícia militar. As atuações aí diferentes, lidando com a marginalidade e botando esses marginais no lugar deles, onde eles nunca deveriam ter saído, tá?